Que mel é esse, hein? Porque tem duas pessoas apaixonadas por você, inclusive tem as duas letras iniciais. A letra inicial de cada uma dessas pessoas que estão apaixonadas. Respira fundo, se concentra e já entra decretando nos comentários. Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. Essas duas pessoas que estão apaixonadas por você, uma vocês trabalharam, desenvolveram algo juntos, já concluíram essa atividade juntos, tá? Mas você continuou na memória e está realmente apaixonado por você. E deixa eu te contar um segredo. Essa pessoa procura tiragens de tarô, procura esses métodos também pra saber sobre você. Que babado! A segunda pessoa apaixonada por você me mostra alguém que vai vir pro tudo ou nada. Paixão mesmo, tá? Mas essa pessoa que vem pro tudo ou nada é de outra região. Por isso que ela vem pro tudo ou nada. Porque há uma distância entre vocês. E estar juntos é mudar totalmente a condição e a realidade atual de vocês. Então é aquela. Tá disposta a viver essa paixão. Pode ser alguém que você se envolveu no período do verão. Tá? Em janeiro, em fevereiro, em dezembro, festividades. De repente aí, né? Passou essa energia. Vocês se adicionaram. E aí você pegou pra sentar. Ver um pouco sobre essa pessoa. Né? Deu aquele... Deu a rolada no feed. A pessoa também. E aí vocês vão aí trocando uma conversa. Pode rolar algo a mais. Mais pra frente. Esse amor de verão subir a serra, tá? E aí se tornar um amor de inverno. Eita, energias babado, hein? Vamos ver as letras iniciais. Lembrando que podem ser nome, sobrenome ou apelido. Vamos juntos nesse momento. E decretou, né? Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. Temos um J, R, Z, N, A e L. Aí está.